Um carro de uma empresa de gás estava carregado quando aconteceu a batida em um poste na rua Jacarandá, que faz ligação entre os bairros Areias e Mata Atlântica, em Tijucas. Um pneu furado pode ter sido a causa do acidente de trânsito. O motorista alegou que depois que o pneu furou, não conseguiu mais controlar o carro, que foi arremessado e só parou depois de bater. Apesar de abalado, ele não se feriu. A polícia militar foi acionada e isolou a área devido ao risco de vazamento de gás. Uma empresa terceirizada da Selesc também esteve no local para avaliar o risco do poste cair.